Rima Oi, galerinha! Tudo bem? Hoje a tia está aqui para falar com vocês sobre rima. E aí, vocês lembram o que é rima? Vocês também lembram que nós já fizemos uma atividade sobre rima no livro Positivo, na página 52 de Língua Portuguesa? Pois é, nós já fizemos. E agora a tia vai falar para vocês o que é rima, tá? Rima é o resultado de sons iguais ou semelhantes entre as palavras, tá? E esse som pode estar no meio ou no final do verso. Então, se eu digo para você, galerinha, o que rima com caneta? Paleta, o som não é igual? Então, vou mais uma, hein? O que rima com chiclete? Patinete, viu como é que o som é muito, muito, muito parecido, muito semelhante? Então, aí, nós fizemos já duas rimas. Bom, já que vocês entenderam o que que é rima, a tia agora vai ensinar para vocês um jogo muito legal para que vocês possam aprender mais e se divertir bastante, tá? Então, vamos lá. Então, galera, para fazer o joguinho, vocês vão precisar de caneta, pode ser canetinha, uma folha, pode ser A4, ou pode ser criativa, uma cartolina que você tem aí, e tesoura, tá bom? Então, galerinha, aí vocês vão pegar o papel, vão cortar em 12 quadradinhos parecidos com esse aqui, ó, tá? Cortou os 12 quadradinhos, nós vamos escrever algumas palavrinhas aqui. A tia vai colocar essas palavrinhas lá no conteúdo para que vocês possam pegar e brincar, tá bom? Ó, a tia já escreveu algumas aqui, vai terminar de escrever aqui para poder mostrar para vocês como é que a gente vai brincar. Bom, aí você escreveu já as palavrinhas, vocês vão colocar os quadradinhos aqui. E aí a gente chama alguém da nossa família para brincar com a gente. Então, vamos lá. Quando eu pegar o primeiro quadradinho, eu vou ler em voz alta qual é a palavra. Eu peguei caneca. E aí eu tenho que ver uma palavra que rime com caneca. Aí a gente vai... Vamos lá, o que rima com caneca? Panqueca, não é verdade? Então aqui, ó, esse aqui já seria um ponto para mim. Vem para cá. Aí o outro jogador pega outra cartinha e lê a palavra escrita. Se ele não conseguir rimar, a palavrinha vem aqui para baixo do nosso bolinho de cartas, tá? E se ele conseguir rimar, a cartinha vai para ele assim como essa aqui veio para mim, ok? Então, galerinha, aí ganha o jogo quem tiver mais cartinhas, quem tiver conseguido rimar mais cartinhas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se divirtam bastante. Então, galerinha, não esqueçam também de tirar foto, tá? Marcar aqui, ó, escola lá no Instagram, para que a tia veja vocês se divertindo e brincando bastante, tá bom? Beijo. Tia tá morrendo de saudade de vocês. Tia tá morrendo de saudade de vocês.